Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Uctel WP2, então bora para o vídeo. O WP2 é fabricado pela Uctel e roda Android 8.1, para lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia GPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 402. Seu processador MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860 MP2. Suas câmeras, a traseira é fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 16 megapixels e um auxiliar de 5 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 80p a 30fps. Ele possui 4GB de RAM do tipo DDR3, numa frequência de 833 MHz. Memória eterna 64GB, expansível até 256. Ele tem aqui diversos que andam a barra híbrida, ou você coloca um chip e um microSD para expandir a memória, ou você coloca dois chips. Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLANS, 4G que funciona no Brasil. E a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola e o giroscópio. Sua bateria possui 10.000A, fabricada pelo Kitel, com entrada de energia de 9V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Seu design possui botões virtuais, um corpo em policarbonato e alumínio, alto-falante a par de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 350g com a IP68. Seu valor está na casa dos R$ 930, seus prós ficam no processador MT6750T, ótimo processador para custo-benefício, já que ele economiza bateria, mas não abre mão de desempenho. Memória RAM de 4GB, que é mais que o suficiente para rodar com esse processador na versão do Android 8.1. Sua bateria, 10.000mAh, dá para você usar o celular como Power Bank. Além do mais que esse processador é bem econômico. A IP68, que atesta com o celular, é a prova d'água e também a prova de poeira. Ele possui reconhecimento facial, para quem gosta do recurso. E a sua tela é uma Full HD com proteção Gorilla Glass 4, que torna um diferencial bem bacana para um celular que foca a resistência. E contra, não achei nenhum relevante, talvez se custasse mais de R$ 1.000, o custo-benefício poderia ser um contra. Mas foi isso, vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. E se você compraria, responde no card ou nos comentários.